O vô, viu, você gostou? É boa? Tem que pôr aqui? Não, você já tomou, você não tomou? Eu já, então, aí, não vai tomar mais, hoje não, Olha, você falou pra mim que vai durar até no final do mês, né? Vai durar. E a outra, vai até quando? Aí também essa média. Mais um mês? Mais um mês? Você quer experimentar outra? Quer experimentar outra? Eu sei, essa daqui não tem álcool, não tem, é álcool limitado. Não, ela é doce. Então é, daí é outro tipo de pinga. Ela é docinha, quer experimentar ela? Não. Não, hoje não, não, né? Mas assim, é pinga boa, tem sete anos essa daí, ó. Amanhã toma um pinguinho dessa daí. É, você tá me falando que vai durar dois meses, né? Vai. E você tá me falando que você não toma todo dia, né? Não. Você não tá mentindo pra mim, né? Não. Olha aí, vô. Se você soubesse quanto tempo faz que eu não tomo uma pinga... Ah. Não tem pinga aí. É. Certeza? Eu não quero, vô. Eu tinha uma pinga que eu tomei aqui, foi daquelas garrafinhas que você trouxe aí. Você não trouxe uma ou duas garrafinhas? Não. Trouxe? Eu não te dou pinga, não. Eu só te dei porque o pessoal ficou pedindo, mas eu não te dou pinga, não. Trouxe o quê? Eu não te dou pinga, não. Eu não te dou pinga. Caiu quem que trouxe aqui uma garrafinha de pinga? Ou lá na sua casa que vocês me puseram numa garrafinha? Não foi? Quem é dessa que é acostumado a beber água aí? Não era outra coisa, não? Não, não. Hoje um tanto assim na garrafa. Ah, tá. Eu lembro, eu lembro. Faz tempo já? Faz tempo? Ah. Faz tempo eu ainda não tomei mais nenhuma pinga. Você tava com vontade? Hã? Você tava com vontade? Eu tô falando que é verdade. Não, eu sei que você tá falando a verdade. Eu tô perguntando se você tava com vontade. Se eu tava com vontade de tomar pinga, eu tava. É mesmo, vô? É. Você me desculpa, tá? Eu tenho uma coisa também. Fala. Tem as horas certas também. É. Que hora que é certa? Isso. Bem antes do almoço. Eu tomo um pouquinho assim. Todo dia? Não. Você não almoça todo dia? Mas eu não tomo. Você não toma? Senão não dá por mês. É. Eu vou ficar de olho. Vai ficar aí, ó. Eu vou pôr aí, ó. Só que eu vou pôr num lugar escondido. Porque às vezes vem gente aqui e vai tomar. Guarda lá no quarto lá. É. Só que eu vou ficar olhando se tá tomando ou não. Eu vou olhar. Você pode ir lá e olhar. Você falou? Agora, essa daqui, ó. Amanhã eu vou abrir ela pra me experimentar que jeito que é. Ah, amanhã você só vai experimentar. É. E largo lá. E vou continuar nessa daqui. Ah, e vai continuar naquela ali. Eu vou experimentar essa daqui. Vou beber assim tantinho aí, assim. Igual eu vivi aí agora. Você gosta de pinga doce? Ah, cara. Eu não acho que não me vai muito bem, não. Você prefere mais a forte ali. Qual que é a diferença? Ah, isso eu não posso te falar. Eu não sei. É pinga do mesmo jeito. É tudo pinga. Tudo é pinga. Tudo pinga. É boa. É boa? Boa. É, fazia tempo que você não tomava, né? Mas então, amanhã eu vou abrir essa daqui, ó. E tomar um pouquinho. Igual foi tomada aí agora. Tá. E aí eu vou guardar ela. Vou deixar essa daqui guardada. E essa daqui mais à vontade. Quê? Mas lá no quarto. Então vai ter uma festa lá no quarto à vontade? Você acha um tanto desse aqui difícil quanto que não dá? Vai ser tomando despoquinha? É. Ah, não. É. Essa história de à vontade. Não, não, não. É. Eu já tô vendo já, hein? Já tô pegando as ideinhas suas aqui pro meu lado. Você não vem com essas conversinhas fiadas, não. Você falou que vai levar um mês. Eu te falei, ó. Não. Hoje já é dia certo. É. É. Eu te falei que esse litro de pinga vai até o fim do mês. Até dia 30. Então, quando eu comecei dia? Hoje. Agora. Agora. Então. Até dia 30. Você vai ver quanto tempo vai ficar aí ainda. Mas você sabe que até o dia 30 é muito, né? Ah. Até o dia 30 é muito, hein? É uma semana. Até o dia 30 é muita cachaça. Dá pra ficar até dezembro. Até dezembro? É. Ah, não. Não dá? Então não dá certo? Um pouquinho por mês. Você não aguenta ver uma pinga ali boa e não tomar. Você não vai tomar cada 3, 4 dias. Não. Eu vou tomar. Isso. Você tá falando 3, 4 dias. Ó. Você tá falando 3, 4 dias. Então. Provavelmente a cada 2 dias você vai tomar, né? No mínimo. A cada 2 dias você vai tomar um golinho, né? Ou não? A cada... Em quanto, em quanto tempo você vai tomar? Hã? Em quanto, em quanto tempo você vai tomar? Em quanto tempo? Em quanto tempo? Em 2, em 2 dias? Cada 2 dias você vai tomar um golinho? Não, cara. Às vezes eu tomo hoje, amanhã, depois. Aí depois eu vou tomar 1, 2 dias sem tomar. É. Não, 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 não. Quantas vezes no dia? Uma vez. Olha que eu tô de olho no senhor, hein? Ah, depois você vai ver. Eu tô de olho no senhor. Senhor, você não me engana. Marca aí no seu computador aí, ó. Tá marcado. E começou o dia 7. É, aqui não me deixa mentir. Isso aqui não me deixa mentir. Tá bom? Agora a sua senhora te deixa mentir. Tá marcado aí, né? Tá marcado. Então você vai ver só. Quando chegar no fim do mês, como é que ela tá? Tá bom, vô. Então, é isso. Ok. Eu não sou pau d'água. Você é pau d'água, sim. Você é pau d'água. Eu já te falei que você é pau d'água. Eu já te falei. Eu dou uma pinga pro você, você enche a cara de pinga. Você toma 3 vezes por dia. Você toma 3 vezes por dia, vô. Ah, não. Você toma, vô. Ah, não. Ô, vô, eu te conheço, vô. Eu sei que você gosta de uma cachaça. Você acabou de falar. Você vai ver uma pinga boa ali, não vai tomar? Não, mas a cara, você pode tá na certeza que eu não vou... Vai aguentar isso daqui até o fim do mês. Eu vou contar aqui, então. Se ficar até o fim do mês, eu vou te comprar mais uma. Eu vou ganhar mais uma. Vou pegar mais uma lá. Não vou comprar, né? Eu vou pegar mais uma lá. Se ficar até o fim do mês. O que é? Se ficar até o fim do mês, eu vou ganhar mais uma pra te dar. Vai o quê? Eu vou pegar mais uma pra te dar. Se durar até o fim do mês, eu te dou mais uma. Você vai dar mais uma garrafa dentro? É. Se ficar até o fim do mês, hein? Fim do mês. Dois meses, você tá falando? Um mês. Um mês. Esse mês, tá bom? Você vai ver. É. Ah, sei não. Sei não, vou acompanhar. Quanto tempo faz que eu não dá uma pinguinha? É, sei. Tô sabendo já. Eu não sou exagerado não, pai. Tá bom, vou. Ó, olha aqui. Eu não quero te ver você passando vontade, tá bom? Não vai ter mais vontade. O que você quiser, nós vai comprar. Você tem mais alguma vontade? Ô. Você tem mais alguma vontade? Não. Não? Não tem nenhum sonho? Eu tava com uma vontade de tomar uma pinguinha, Caio. Só a pinguinha? É. Mais nada? Mais nada. Tá de boa? Então, beleza, avô. É isso aí. Ó, o pessoal tá te vendo aqui. Dá um abraço pra eles. Fala, valeu, pessoal. O pessoal tá te vendo aqui. O pessoal tá te vendo. Fala assim, valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado pela pinguinha. Agradece aqui, ó. E o que eu tenho que fazer aqui agora? Eles estão te vendo. Fala assim, ó. Obrigado pela pinguinha. Fala pra eles, ó. Fala o quê? Obrigado pela pinguinha. Obrigado, obrigado. O nome da pinguinha? Não, agradece o pessoal aqui, ó. Que tá te vendo. Ah, agradecer pro pessoal aí? É. Vai, fala aí. Fala aí pro pessoal. Pode falar? Pode falar. Pessoal, vou agradecer de coração pela pinguinha que vocês me deram pra mim. E eu tô todo satisfeito. Você não tem vergonha dessa cara sua sem vergonha. Obrigado, pessoal. Valeu.